E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que Eu tinha Não tô em USB Nossa Vai explicando aí Tem muita gente bonita Ah, ó, o gangue Nankid tá com sacola 8-3, tá? Gangue Nankid. Qual é a guia deles? Purify, Purify. Tem uma HO aqui, mano. Não, eles foram em direção da HO não. Tá, aqui dá pra pegar, tá? Eles não têm acesso a esses HO. Eles não têm acesso. Ah, não, tem isso. Outro mundo tá aqui. Outro mundo tem muito cara atrasado. Tem, tem, tem. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Deixa eu ver. Peguei esse... Desmontaram, desmontaram, desmontaram. Desmontaram. Desmontou todos. Puta merda, e agora? Desmontaram todos. Cuidado. Recua, 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 recua. Deixa eu ver. Vai dar pena. Acima, né? Eu deixou a sua peita, tá? Tapa pelo aparelho, se você vir atrás. Tapa pelo aparelho. Tá no quadro, né? Estou limpando aqui Pronto? Estou avançando os tanques, só os tanques Eles vão vir, eles vão vir Volta, volta, volta Eles vão vir Prepara pra tirar, prepare pra tirar na backline 3, 2, 1, na back Na back, na back, na back É trafo, tem anel, tem anel Vem puxando, vem puxando na back Atrás de cima de ajuda não Atrás de cima de ajuda não Eu puxando, eu estou puxando M10M 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 Uuuuuhuuhu Vai atrás de todo mundo não deixa ninguém escapar não deixa ninguém escapar M1ZM M1ZM Aonde vem gente Aqui no ping eles estão luteando a gente precisa que peguem eles Trunco fugindo! Trunco fugindo para a NW! Trunco fugindo para a NW! Trunco fugindo para a NW! Cara, quem tá aí no NW último? Esse cavalinho aí lutou! Esse cavalo aqui lutou! Boa gente! Meu Deus, tô basado até de Ford, welcome! Tô batadinhas com o cara aqui! Toma! Calma, calma, calma! Tô com o cara de NW aqui, meu Deus! Tô com o cara de NW aqui, meu Deus! Tô com o cara de NW aqui! Não, pode pegar, pode pegar! Pode montar, pode montar! Tá no corredor da morte, é o Elias? É o Elias! Elias voltou, 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 voltou! Joguei veneno! Três loucos examinados! Já vai, não sei nada! Parei de novo! Desmonta ele! Veneno! Boca e mata esse! Sim, 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 sim! Ahhh! Muito azar! Caiu, caiu, caiu! Fecha NW, fecha NW! Boa! Fecha NW! Puxei! Puxei, puxei, puxei! Tunei! Tunei! Mata, mata, mata! Vendendo! Dois da peripada! Batei, ó! Nice! Tem três! E acho que conseguiu! Ai, não! Ele foi por cima, ele foi por cima! A gente montou o para, tá? Eles estão indo para o bloco! Eles estão indo para o bloco! Tá, mas dá pra pegar, mano! Tá, mas dá pra pegar, mano! Tá do lado de cada um! Ainda tem muita gente, tá? Não tá bloado, né? Tem muita gente aqui da frente! Mas, cara, a gente tá nociado! Eu acho que tem trigo... Veneno, gente! Quem tem veneno, manda veneno! Pelo amor de deus! Tá aqui, não vai! Um healer aqui! Ah, puta que pariu! Tira esse healer daí! Nossa, tiraram ele do meu... Nice! 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 Dois dadinhos caros! Coisa, né? Tem um pt, né? Tem um pt, né? Tem um pt, né? Um pt aqui, ó! Pt aqui, ó! Pt aqui, montada! Vai querer fazer um... Vinga, ó! Isola darch! Tem darch! Tem darch! Talvez vai parar 10 zonas pra você! Pior! Tem que esquecer que o T não é esse W então, mano! É! Vai ganhar muito ou não? Vai ganhar muito ou não? Tem que ir embora! Tem que ir embora! Se vocês blopar no time, vocês moram! Tá! Tem que ir, gente! Tá! Tá blopando! Então mate esse maluca e vamos montar, velho! Ele envenaram pra duas, cara! 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 Pega um urso então! Pega um urso! E o urso, e o urso tá com 59%! Não tem tata. Ó, tem um cara cauda montada na copa agora. Nossa! Eu vou espetá-la aqui. Sobrepeso, rapaziada. Bora, caralho! Bora! Perdera 10 ou mile esse cara? Perdera 10 ou mile? Vamos marcar uma joga. Já montado aqui no final. Desce mais, desce mais prestidável, desce mais prestidável e desmonte. Põe só a vida do Magar. Porra! Olha para o N, olha para o N A gente vai mais para o NE Eles estão engajando, segura, segura Olha no nosso meio, no nosso meio, em 3, 2, 1, no nosso meio Tem judicante aqui para a gente, lindo clap, lindo clap Vai indo para o N, vai indo para o NW, vai indo para o NW, vai Caetano para o NW Vai Caetano para o NW, vai Caetano para o NW Vai Caetano para o NW, vai Caetano para o NW, volta no deck O deck está aqui, já matamos todo o NW Caramba Só vai puxando, só vai puxando o NW agora, os caras estão sem o NW, o que sobrou tem o NW Beleza, o que sobrou tem o NW, já estão tudo morto no deck Caramba, nada, nada Ih, vai ser... O furabrum está aqui, o furabrum está descendo aqui Que massa, o furabrum Rapaz, respeito o Eloque Pega o machadão comigo Pega o machadão comigo Machadão 8-1 no meu fim Esbuna NW tem um furabrum a 7 e 3, 1 para vocês Nossa, o healer deles está bem Voltei outro também, voltei outro também Realamante, Realamante Sim Eu tenho um consola para o machadão aqui Por que? Eu estou indo aí O healerzinho está de cavalo, o Jabali Espectral para vocês, vai zona a turn É O Jabali foi meio O Jabali foi meio O viadinho está indo aqui também Tem mais um Jabali Zona, zona, zona Zona O Jabali Espectral está aqui no ping Tem mais um Tem mais um O Jabali, o Jabali, o Jabali botou O Jabali botou Ele botou Ele botou para você Ele botou para você Ele botou com um pouquinho de bolha Ah sim, é o do Mago Ele está emeve aqui? Tá, bateu emeve Renovei o Veneno NW 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 Ok rapaziada, aqui Ok, ok No sentido terra Passou do terra Não tem saída Não tem saída NW Está lá em cima Fecha com a altura a ponta Ele catar aqui Esse aqui é onde é Não, mas e o 8-3 O 8-3 Não sei agora Vai ter que montar agora Até agora Zona Ele bateu, ele bateu Ele bateu, ele bateu Ele bateu Vai ter o 8-3 Vai ter que montar Vai ter que montar Um pouco Nossa É bem boa Não tem medo Vai ter o 2 do seu Fala para mim Puxa 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 Vai entrar Puxa 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 E aí, e aí E aí, e aí Mano, ninguém vai pegar o luxo e vai descer 3M 3M, 3M Boa galera Aqui vai ter um 6M 2 peças Estão indo SW 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 Território Território 5H 3M Cache out Cache out Nossa, guarda de MD Tem uma 3FRAW Pega os Zell Eu não toque E ele tá tomando tag pro Território Tem, mano, muitos vindo aqui Sim, esse território não é deles Ó, não, não, território não é deles Eles não entraram, ó Tem uma muito forte Tem uma 6FRAW 8-3 Ele entrou, ele entrou dentro do território Não, o cara ficou muito forte Má, tem um cara que ele não controla Trem, 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 Trem... Vou co... Trem, Trem, Trem Trem, Trem, Vem, Trem, Trem, Veneno O cara ia desmontar, vai desmontar E o cara tá de 7... 8-3 FU... 8-3 e 7-3 E 6-3, eu menti, mas tá bom, vocês entenderam Calma aí o cara dá... É o da sacola MP, véi. Oh! Que bem vira, que bem vira. De Machada 8-1. É CVZ, CVZ. O Yorgut foi pego, o Yorgut foi pego. É, 4-2, 4-3. Eu vou ver se tem algum bofiteado. O Yorgut morreu. Tá bom! Olha, olha, olha pra eles, Davin. 3, 2, 1, vem Funi, Davin, Funi, Davin, Funi, Davin, Peguei todo mundo, peguei todo mundo, peguei todo mundo, peguei todo mundo. Acabou. Acabou. Acabou não, Gunizada. Acabou não, acabou não, acabou não. Acabou não, acabou não. Recua, recua, recua. Ó, pega eles no Clap. Ó, tá vendo? Eles tão passando aqui, ó. Dá pra puxar, Major, dá pra puxar. Funcionou, é só vim aqui na frente. A oferenda foi boa, Gunizada. Mano... Tá foda, mano. Sempre tem uma oferenda. É que a gente... É que a gente... É que a gente... É picar, velho. É picar, velho. Não sei, porque isso é trocadinho. Vai voltar pra você um sem bolha, dois sem bolha voltaram pra você. Ah, tô em Kodal ainda. É, zona todo mundo aqui. Tão aqui, acho que era que vai vim lá. Ai, nem fodendo. Ai, pegou mesmo, ó. Ai, pegou mesmo, ó. É mais um mesmo. Paguei, paguei. Ah, Cássio Espirito, seis, dois. Com sandália real, seis, três. Sim, tá bem, tá bem. Não é por nada não, mas eu gravei isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.